Olha que show gente, deixa eu virar para vocês verem como é que tá o nosso pão, delicadamente, olha que show, e tá um balãozinho, e os outros estão aqui ó, já preparados, e a gente vai empilhando um a um, e eles ficam assim, o peso de um vai descendo, tirando o ar do de baixo, né, e ele vai ficando pronto para consumo, super bacana. Olha lá.